Olha, ontem teve a inauguração da sede da Amparo aqui de Piuí. O jornalista João Vitor Emanuel e o cinegrafista André estiveram lá e traz agora pra gente as informações. Nesta quinta-feira, a Amparo inaugurou sua sede própria. A cerimônia foi marcada por um sentimento de solidariedade e união. A presença de pacientes, familiares, membros da comunidade e autoridades locais refletiu o reconhecimento da importância desse apoio. Através de depoimentos inspiradores, foi possível compreender como a nova sede fará a diferença na vida das pessoas afetadas pelo câncer. Avaliada em aproximadamente 600 mil reais, a nova sede é localizada em um ambiente tranquilo e acolhedor, projetada para oferecer conforto e bem-estar aos seus amparados e suas famílias durante essa jornada desafiadora. O espaço foi decorado com cores suaves e elementos que trazem tranquilidade. Com consultórios de psicologia, atendimento telemarketing, setores administrativo, financeiro, diretoria, sala de reuniões, banheiros, almoxarifado, cozinha e recepção. A presidente da entidade, Cida Novaes, e a vice-presidente, Fabiana Jacinto, falaram de como a realização deste sonho foi possível. Foram momentos de muita luta, de muito desespero, de muita ajuda, de muita gente envolvida. Uma cidade, uma região toda envolvida nesta obra. Eu e a Cida até estávamos comentando que essa semana foi semana de choro para nós, choro de alegria. De ver essa obra concretizada, um sonho necessário para a nossa cidade. Eu só tenho a agradecer mesmo a nossa cidade, a nossa equipe, a nossa diretoria, a minha amiga Cida, minha amiga irmã, que o câncer me deu, né? O câncer, como se dizia o meu amigo Arilda, ele não só dá coisas ruins, a gente acaba fazendo uma limonada e coisas maravilhosas acontecem na vida da gente. E eu tenho muito a agradecer a Cida, a nossa diretoria, os nossos funcionários e a nossa cidade e região. Foi uma luta, gente, muito sofrida, muito difícil, muita falta de dinheiro, mas hora nenhuma nós perdemos a esperança. E essa semana foi mais choro do que a comemoração. Eu imagino, Cida. E eu gostaria de saber de você daqui para frente, qual é a sua expectativa, o que você espera? Ai, nós espera fazer um leilão, que nós arrecadamos um dinheiro bom e cercar, porque não pode ficar aberto, nós mudamos com ele aberto, porque nós precisávamos sair do aluguel. Mas tem muitos planos, nós temos um plano de uma máquina de poupa para nós conseguirmos se manter, né? Sem ocupar demais a população, né? Que nós vivem da ajuda da população. Então, se a gente conseguisse alguma outra renda, alguma outra coisa, a gente ia se sair melhor. A entidade também contou com recursos de parlamentares. O deputado federal, Emidinho Madeira, esteve presente na inauguração. Então, eu acompanho aí o trabalho da Amparo desde o início, há muitos anos, sabe? E é um trabalho maravilhoso da Amparo, né? Você olhar para aquelas pessoas que, no momento, estão precisando de muita ajuda, de muito auxílio, às vezes, de uma palavra, né? E de um aconchego, né? E aí, essa nova sede aqui vai dar mais condição ainda para o Amparo. Quem vem lutando com todas as dificuldades, pagando aluguel, enfrentando. Agora, com esse espaço aqui, ela vai ter mais condição e vai fazer muito mais. Muito obrigado. O senhor sabe nos falar quanto foi destinado aqui para o Amparo? Então, só para o Amparo, até o momento, é três parcelas de R$ 100 mil, né? Nós procuramos dar a nossa contribuição e todas as entidades estão sendo assistidas com recurso para custeio. E vamos continuar ajudando. Enquanto eu estiver na política, as entidades de Piuí e da região, todas vão ser assistidas. Rosângela, o que você acha sobre essa inauguração? Qual a importância do Amparo para a comunidade local? Sempre importante, né? A gente vê que é uma entidade forte, né? Uma entidade que só tem a colaborar com toda a população e com a gente também. Nós temos uma parceria legal. Então, eu acho que é só, né? E ainda mais em sede nova, né? Com muita vontade e garra de trabalhar que vocês têm. Então, é ótimo, excelente. Uma resolutividade boa. É isso. A inauguração da nova sede do Amparo é um marco significativo na busca por apoio e cuidado para aqueles que enfrentam esse momento tão delicado. É uma demonstração do poder, da solidariedade e da compaixão humana. Que bom. Que feliz que a gente fica, né? De ver aí o sonho sendo realizado. Eu quero cumprimentar a Cida, a Fabiana, em nome delas. Cumprimentar todos os membros integrantes lá que estão no dia a dia, né? Lutando para que essa entidade continue a progredir e a prestar esse trabalho assistencial a muitas pessoas, né? Vítimas do câncer que têm feito a diferença na vida dessas pessoas. Então, parabéns a todos. D'Amparo, vida longa, sucesso para todos.